A Cruz Vermelha Brasileira de Nova Iguaçu, presidida pelo senhor Renato Muniz, promove todas as segundas-feiras o já tradicional Café Solidário, que tem como objetivo principal apresentar a história da Cruz Vermelha Mundial, as ações da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu e convidar empresários e cidadãos como novos parceiros e apoiadores aos projetos realizados por esta entidade. Olá, sou Ana Diamante, estou aqui no Café Solidário da Cruz Vermelha, convivei de novo ao presidente Renato, está muito positivo, encontramos aqui várias pessoas afins, projetos sociais, projetos sociais, eu aproveitei para falar do destaque baixado e convidá-los e pedi o apoio ao presidente Renato Muniz, ofereceu no pronto o seu apoio, a sua presença no nosso evento e foi muito gratificante estar aqui. A gente estreitar as parcerias e conhecer a Cruz Vermelha, porque muita gente da população não conhece esse maravilhoso projeto da Cruz Vermelha. Então é uma oportunidade também de conhecimento e uma oportunidade de a gente alavancar e parceria junto com a Cruz Vermelha. Não só nós como sindicato, mas como ser humano. A gente tem que dar importância, o que é o significado da Cruz Vermelha, estar aqui para apoiar as ações, as campanhas, a importância de você fazer doação, de estar junto aqui conosco. Toda vez que tiver algum evento na Cruz Vermelha, vamos estar junto para poder apoiar os projetos que a Cruz Vermelha, o Centro de Lagoa Sul, tem para oferecer para todos nós. E aqui você tem projetos sociais, projetos de ajuda humanitária, projetos que abraçam a população, que abraçam os jovens para poder estudar, para poder fazerem cursos profissionalizantes. Quem conhece sabe que não é do governo, eles vivem realmente de doação dos cursos, eles ajudam muita, muita, muita gente. Podemos fazer a diferença realmente para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu, Indiame Al, sou a nova parceira da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu e convido você, que é deputado, empresário, como uma pessoa normal, civil, a ajudar a Cruz Vermelha para a gente ajudar o nosso estado do Rio de Janeiro.